Alô, irmãos! Aloha! Olha a Yoku, gente, com a sua cauda linda. Sim, é o peixe beta, gente! Olha que bacana! Ele sempre viveu muito solitário, já tenho dois anos, ele. E agora eu coloquei junto com Paulistinhas. E deu super certo, gente. Por quê? Porque peixe beta você só pode misturar com peixes Paulistinha, com Neon, peixes com cauda curta e não muito coloridos, tá, gente? Então, dá super certo. O seu beta não precisa viver solitário. E não esqueça também de interagir com o seu peixinho. Eles conhecem você, eles conhecem a sua voz. E é isso, gente. Olha que fofinhos. Paulistinhas com peixe beta. Maravilha! Rolou uma conexão bacana, gente!